Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar? Então nós estamos aqui agora no capítulo 31 Instruções do Sr. Capira sobre os movimentos das entidades vivas Então a personalidade de Deus disse Sobre a supervisão do Sr. Supremo Segundo o resultado de seu trabalho A entidade viva, a alma, é forçada a entrar No ventre de uma mulher através da partícula do semi-masculino Para assumir um corpo, um tipo de corpo em particular Então, falando sobre a fecundação Que vem através do semi-nome da mulher Na primeira noite o esperma e o óvulo se misturam Na quinta noite a mistura fermenta-se Transformando-se em uma bolha Na décima noite ele desenvolve-se Assumindo a forma parecida com uma ameixa E depois disso transforma-se gradualmente Em um pedaço de carne Ou em um ovo Conforme o caso Se for seres humanos Ou a entidade de mamíferos Ou as aves Então aí continua Então aí a criança vai desenvolvendo Devido aí a criança começa a sofrer no ventre Começa a ter sensibilidade Devido a mãe comer alimentos amargos e picantes Ou alimentos que são demasiadamente salgados Ou muito azedos O corpo da criança sofre Incessantemente dores que são quase intoleráveis Então a criança Mulher quando está grávida Comer coisa picante Temperado, condimentado A criança sofre mesmo A criança sofre Assim a criança permanece Como um pássaro Numa gaiola Sem liberdade de movimento Começa a crescer Nessa altura Se a criança é afortunada Ela pode lembrar De todos os incômodos De seus De seus sem-nascimentos passados Uau Se a criança for afortunada Ela vai lembrar dos sofrimentos E se angustia Assim Deditosamente Qual a possibilidade De paz De espírito Nessa condição Mas a gente está questionando Aqui como é que Você vai ter paz Na condição caótica Dentro do ventre Falando que lá Não é fácil A alma espiritual A alma humana diz Refugio-me nos pés de lotos Da suprema personalidade de Deus Que aparece Sob várias formas eternas E caminha Sob a superfície do mundo Refugio-me unicamente nele Porque ele Pode dar-me alívio De todo o temor E dele receber Essa condição de vida Que é justamente adequada As minhas atividades Impiedosas Então a alma espiritual Se for afortunada Ela pode orar a crista Dessa maneira A criança A alma dentro do corpo Da criança Ora A Deus Interessante A alma humana Continua orando A estede viva É posta Sobre a influência Da natureza material E continua Sua árdua luta Pela vida No caminho De repetidos Nascimentos e mortes Essa vida Condicional Deve-se A seu esquecimento De sua relação Com a suprema Personalidade de Deus Portanto Sendo misericórdia Do Senhor Como poderá Ela Ocupar-se novamente Em transcendental Serviço amoroso Ao Senhor Então A alma Na condição De sofrimento Esse extremo Ela fica assim Filosofando Né Misericórdia de Deus Como poderá Fazer qualquer coisa E a hora Né A Deus Meu querido Senhor Por favor Por vossa misericórdia Imotivada Despertei Para a consciência Embora tenha apenas Dez meses de idade Então a criança Antes de nascer Né Não tenho como Expressar Minha gratidão Para Com essa Por essa misericórdia Imotivada Da suprema Personalidade de Deus Um amigo De todas as almas Caídas Senão Por orar Com as mãos Postas A criança Ora Antes de nascer Está orando A Deus Pela misericórdia Por ter oportunidade Novamente A vida humana Muito preciosa E O Senhor Capilo continua A gente está viva De dez meses de idade Tem esses Desejos Mesmo enquanto Está no ventre Porém Enquanto Enaltece o Senhor Dessa maneira O vento Que exala Do par O vento Que Exauria Enquanto Enquanto Em que auxilia No parto Impere Para frente Com seu rosto Voltado para baixo Para que ela Possa nascer Então aí Os ares do corpo Começa A pressionar A criança E ela vai nascer Está orando Mas aí está na hora De nascer Empurrada Subitamente Para baixo Pelo ventre A criança Sai Com grande Dificuldade De cabeça Para baixo Sem respiração E privada De memória Devido a rigorosa Agonia Uau Você está falando Que o nascimento É uma coisa Traumática Que a pessoa Pede até a consciência A criança Pede até a consciência O nascimento Não é nada Só que a pilha Está falando A real O que a alma Sente Após sair Do abdômen A criança Entrega os cuidados De pessoas Incapazes De entender O que ela Quer Assim Ela Assim que é Pajeada Por muitas Pessoas Incapaz De Recusar Qualquer Coisa Que ele Dão Ela se sujeita A circunstâncias Indesejáveis A criança Não pode reclamar Não sabe falar Ela Coloca na boca dela Ela come Então assim Ela se sujeita Dessa maneira A criança Atravessa E aí ela Começa a crescer Na sua infância Sofrendo diferentes Espécies de aflições E chega A meninice A meninice Também lhe traz Sofrimentos Devido aos desejos De obter coisas Que ele nunca Nunca pode obter A criança Vai ter desejo A criança É a meninice Dos 5 a 10 anos Assim devido A ignorância Ela se torna Irada E pesarosa Então se o capir Está falando Que a alma Nesse mundo Não tem Assim Felicidade Verdadeira Ela está sempre Tendo dificuldades Com o crescimento Do corpo A identidade Viva Afim de aniquilar Sua alma Coloca Arriscar a vida Aumenta Seu falso prestígio E sua ira E nesse modo Cria hostilidade Contra pessoas Semelhantemente Luxuriosas Porque a pessoa Vira uma adolescente E quer desfrutar Do corpo de outras pessoas E causa problema Para os outros E aí Como a luxúria Que já fala Que é insaciável A alma Causa problema Para os outros E para ela mesma E fica irado Em vez da tal ignorância A identidade viva Aceita o corpo material Que é feito De cinco elementos Como sendo ela mesma Ela acha que o corpo Que é feito Corpo material Terra Esse corpo material Ela acha que Ela é esse corpo Com essa compreensão falsa Ela aceita coisas Impermanentes Como suas próprias E aumenta Sua ignorância Até Até a mais escura região A pessoa vai se envolvendo Com o mundo material E a sua ignorância Vai se afundando Se portanto A identidade viva Novamente Se associa Com o caminho Da iniquidade Influenciada Por pessoas De mentalidade Sensual Ocupada Na busca De desfruto sexual E da satisfação Do paladar Ela vai novamente Para o inferno Como antes Quer dizer A pessoa se envolve Nasceu Foi Voltou para a inferna Voltou à vida humana Mas se ela se envolve Normalmente Com atividades Luxuriosas Sexuais E pessoas Nesse nível Ela novamente Vai Ela vai voltar Para a condição Em que ela saiu Ninguém Ninguém De associar Com um tolo Vulgar Que seja Desprovido De conhecimento De auto-realização Que não passe De um cachorro Balharino No cão balharino Na mão De uma mulher E vice-versa Ela vai falar Também Assim como A mulher É maia Para o homem O homem Também é maia Para a mulher Na realidade O papado Falou Que a palavra Mulher Significa Para a mulher O homem É mulher Na realidade Tem um desfrutador E um desfrutado As almas Estão na posição Desfrutadora Todo mundo Quer ser desfrutador E o sexo oposto É o desfrutado Seria a mulher Mas não é a mulher É o sexo oposto Que é A alma Que quer desfrutar Que você acha Que é o seu objeto E desfrute Vamos continuar falando Sobre isso No próximo vídeo Interessante